Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Pedal Educa, aqui quem fala é o João Hoje eu trago para vocês a batatinha de lata sabor cheddar Ela é fabricada aqui no Carrefour, é o salgadinho livre de transgênico Você pode ver, feito com óleo de soja, 140 gramas, salgadinho à base de batata sabor queijo cheddar Aqui atrás vem falando valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras, friba alimentar, sódio Essa porção aqui é calculada uma xícara de chá de batatinha, a porção de 25 gramas Aqui vem falando que ela é uma batata desidratada, óleo de girassol, amido, batata modificada, sal, aroma sintético, idêntico ao natural De queijo, cheddar, não contém glúten, produto Carrefour, sua melhor escolha Vem falando aqui, ó, depois de aberto aqui, ó, consumir em um dia, mas nem chega um dia, umas horas no máximo, né? Aqui vem falando onde que é fabricado aqui, ó, é fabricado em São Paulo Ela é exportada no Paraguai 0800 aqui pra você reclamar, o site Vê isso, galera? Vamo lá, vou abrir pra ver se é bom Tirar a tampinha, né? Deixa eu puxar aqui Opa, essa vem bem cheia Essa vez não tá quebrada, né? Deixa eu experimentar Muito gostosa Ela não é gordurosa, sabe? Não é enjoativa O cheiro é muito bom dela Realmente é queijo cheddar Bem temperadinha Isso aqui é muito gostoso Como aperitivo, você tomar com a tua cerveja, com o teu suco, seu refri Desgostou, galera? Ó, ela é bem sequinha Bem crocante Realmente é o gosto mesmo de queijo cheddar E também não é aquele queijo muito forte que é apimentado, sabe? A batata, ela é bem temperada, assim Mas ela não é forte nem fraca, sabe? Ela é média Gostosa O que temos que você compra é muito forte, sabe? Fica fervendo a boca e tal Mas o sabor aqui, realmente, eu gostei Ela é bem sequinha Não é enjoativa Vale muito a pena Galera, recomendo Muito boa essa batata aqui, ó Que é produzida pelo Carrefour A batata sabor cheddar Também existe outros sabores aqui Churrasco Cebola Mas eu comprei esse daqui Porque eu gosto mais de cheddar Realmente É muito boa essa batata Por isso que eu acabei comprando Beleza, galera? Batata muito boa Recomendo Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Gostou, amigo? Deixa o like Se inscreva no canal Puder compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera Fui!